Entrevista do dia. levar com essa entrevista de hoje com o economista Rodrigo Simões Alves que está hoje no Jornal Suca Puxaba. Rodrigo, te agradeço já primeiramente pela visita, por essa participação. É bom a gente tornar a economia mais coloquial, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da 90.5. Boa tarde, Andressa. Realmente, economia, eu costumo dizer que apesar dessa, todo mundo imagina que seja uma ciência extremamente matemática. Dois mais dois são quatro e que se explica o mundo com números. Mas, na verdade, não. Economia é uma ciência viva, dinâmica e evolutiva. E a história que a gente estava conversando mais cedo, do copo meio cheio e meio vazio. Para os otimistas, ele está meio cheio, vamos terminar de encher. Para os pessimistas, ele está meio vazio, vamos terminar de esvaziar. Então, eu acho que é o momento de a gente tentar filtrar um pouco os desafios são grandes, a gente tem que ser realista primeiramente. Mas, tentar descobrir as oportunidades por trás dos fatos que a realidade vai nos apresentando a cada dia. A gente não tem como mandar na chuva, mas a gente tem como aproveitar a água da chuva. Então, não tem como mudar os fatos da economia brasileira atual e a gente não tem poder para isso aqui. Mas, a gente pode tentar tirar alguma coisa de boa e de útil do que está acontecendo. Por exemplo, essa turbulência, essa fragilidade da economia brasileira, que faz com que a nossa moeda desvalorize frente ao dólar, aparentemente ruim, tem um aspecto positivo para a nossa região e para o país também. quando você desvaloriza o real frente ao dólar, quando a nossa moeda fica mais barata perante ao dólar, todos os nossos produtos ficam mais baratos para o mundo comprar. É como uma loja que abre uma grande promoção. Opa, vamos tentar vender mais. Vamos tentar produzir mais. aproveitar essa oportunidade. Então, por exemplo, existe uma lacuna para a valorização do café que, em última análise, é mais dinheiro no bolso do nosso produtor e mais dinheiro no nosso comércio. Opa! A pecuária, o gado, nós estamos vendo aqui, não sei se alguém já observou, os grandes caminhões de transporte de gado vindo de Goiás. A JBS Friboi está vindo buscar gado em Guaçuí. Por quê? Olha a distância, né? Por quê? Porque o mundo quer comprar carne brasileira hoje. Então, quer dizer, o que nós podemos produzir aqui? Opa! Gado é um produto importante para a nossa região. Vamos apoiar mais o nosso frigorífico que está para o nosso matadouro, o frigorífico que está ficando pronto. Quer dizer, vamos trabalhar as coisas boas que a gente pode fazer. Bom, então vamos tentar aumentar a produtividade da nossa pecuária de corte, né? Então, o agricultor tem que enxergar esse investimento também, né? E o governo chegar junto, a prefeitura chegar junto, a secretaria de agricultura chegar junto. Nós estávamos conversando antes, né, Andressa? Um clichê que o pessoal fala sempre, ah, para sair da crise, corte o S, crie, né? Eu, além desse, eu acho que uma das receitas para superar, não vamos falar em crise, vamos falar de desafio. Esse desafio é a união. Eu acho que nunca foi tão importante que os agentes da cidade, que as pessoas, que os consumidores, que os comerciantes, que o poder público escuta, escute e discuta com a comunidade as necessidades, né? Aproximar o campo da cidade, valorizar o produtor, valorizar o que é da terra, trabalhar, ver o que a agricultura precisa, porque a riqueza é gerada no campo e multiplicada na cidade, né? Então, vamos tratar... Um depende do outro, né? Exatamente. Então, Andressa, é o que eu costumo dizer sempre, tem sempre uma porção de coisas que não dependem da gente, mas tem muita coisa que depende da gente e a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Você falou da agricultura, dessas oportunidades, dessa união, dessa parceria também. Aí, claro, que a gente, nesse desafio, o agricultor que sofreu com a seca, por exemplo, ele tem essa dificuldade, às vezes, está preocupado com financiamento, ainda tem financiamento para pagar. Qual a orientação dessa visão econômica, Rodrigo? Para esse agricultor, ele precisa investir, mas vamos dizer que ele não tem muito ainda recurso, né? É o que nós estávamos falando. Não tem solução mágica para nada, né, Andressa? A verdade é que a gente só consegue mudar a realidade um pouquinho a cada dia, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de agricultura, qual é o grande desafio da agricultura hoje? Qual é o desafio da agricultura leiteira, por exemplo, da nossa região? Aumentar os níveis de produtividade. A própria Colágua tem uma parceria com a Veneza e eu conversando com um funcionário da Veneza poucos dias atrás, ele me dizendo os níveis de produtividade que eles já alcançaram lá em Nova Veneza, mas não alcançaram isso do dia para a noite, né? Isso é uma conquista diária, passa por melhoramento genético, passa por qualidade do capim, encarar o capim como lavoura, não como algo que nasce abundante e eterno, entendeu? E isso é um dia de cada vez. Tem que mudar realmente esse conceito para conseguir enxergar essas oportunidades no campo também, né? Eu acho que o poder público tem muito a fazer também, sabe, Andrés? Até numa discussão que o nosso atual governador, enquanto candidato, teve no teatro, falando sobre desenvolvimento, sobre o cenário econômico mundial, sobre as potencialidades da nossa região, eu tive a oportunidade de, no debate, levantar uma questão e dizer que a agricultura de Goiás, ela está pronta. Os grandes empresários da agricultura, que nem são mais de Goiás, o que existe de capital externo investido em mega fazendas. A geografia dela também, né? A natureza permite isso, né? Agora, a agricultura familiar, a agricultura da nossa região de montanha, tem que ter um carinho todo especial, né? Tem um papel importante do governo ajudando o produtor a vender aquela mexerica que está estragando no pé da propriedade dele. Ele não tem como trazer duas caixas de mexerica num caminhão, financiar um caminhão para isso, quer dizer. Eu acho que aí o papel do poder público é estratégico. Aí eu estou falando de governo do Estado, estou falando de município, estou falando de interação, estou falando dos órgãos que têm o potencial de ajudar na qualificação, como o Incapere, outros mais, Sebrae, né? Então, o que preocupa a realidade, mas esse otimismo que a gente bebe, é saber que tem muita coisa boa que pode ser feita, né? E seria triste a gente falar assim, a situação está complicada e não tem nada para fazer. Tem para onde correr, né? Então, quando a gente fala do campo, você fez essa ligação com a cidade, a gente falou sobre isso ontem aqui no jornal também, dessa campanha Quem Ama Guaçu e Compra em Guaçuí, é um momento de união, como você falou. O comércio, ele está sentindo muito, a gente pode ser, infelizmente, por mais otimista que a gente está tentando ser, né, nesse momento, a gente pode ouvir também um desemprego, está acontecendo isso aqui, como reverter esse tipo de problema, queda na venda, como a gente reverter isso? Então, a palavra mágica, eu acho que é união, né? Poder de mudar os juros do Banco Central, nós não temos. Poder de alongar as dívidas e reduzir as taxas, nós não temos. Poder sobre a conta de luz, nós não temos, né? Nós temos, sim, o poder de trocar a nossa lâmpada incandescente por uma de LED que gasta 80% menos, né? Nós temos o poder de ter consciência e desenvolver a consciência de que cada real que nós preservarmos para o nosso município é importante, de que a nossa cidade é um shopping a céu aberto. Por exemplo, o setor de saúde, eu vejo todo dia, Guaçuí tem uma uma gama fantástica de médicos com especialidades que se projetam a nível regional. Então, eu tenho amigos médicos que me relatam, Rodrigo, atendi um paciente do Rio de Janeiro, atendi um paciente que veio de Campos. E ele não veio só no consultório, ele vem no consultório, passa na farmácia, compra um remédio, almoça no restaurante do Gaúcho, abastece no Poço Montevidéu, quer dizer, ele traz dinheiro novo para cá e multiplica. Então, a saúde é importantíssima para o município. As próprias concessionárias de automóvel, por exemplo, eu vou te citar um fato, nós temos clientes de Campos que vêm fazer a revisão aos sábados, porque não tem como vir dia de semana, e que sempre saem daqui cheio de bolsa. Passa na Colágua, compra um requeijão, uma manteiga, passa na pizza da Tiana, porque os amigos de lá encomendaram, passa na Baresi, gostam, então tem esse comércio gostoso, esse comércio bonito, esse povo carinhoso. Recebe bem, né? E a gente tem que explorar isso. E nós temos que ser os primeiros a valorizar o que nós temos aqui. Essa valorização, o caminho, esse regionalismo, essa questão de valorizar o bairrismo mesmo, Cachoeiro tem muito disso, Cachoeiro tem essa coisa de proteção, toda aquela coisa da cidade secreta, isso, esse é o caminho que a gente tem que seguir também, né? Se nós não gostarmos de nós mesmos, quem vai gostar, né? Eu acho que o primeiro passo é o guassuiense gostar, sentir prazer de ir naquele comerciante que ele conhece, de falar um bom dia, de tomar um café junto, de conviver, quer dizer, o turista gosta de ir onde as pessoas gostam de viver. Então, todas as ações para fortalecer, para unir, para valorizar o nosso comércio, a gente, num momento desse, principalmente, tem que aproveitar, tem que explorar. Tem que aproveitar. E como a gente está falando de economia, desse momento de desafio, eu acho que é importante também, Rodrigo, você dar algumas dicas para as pessoas pouparem, né? Você já falou da energia, bacana trocar aí, né? Uma lâmpada que gaste mais para uma que gaste menos, a água, né? A captação de água da chuva também é uma outra dica. E aquela pessoa que está com dívida, que quer talvez fazer um empréstimo, é o momento agora para fazer isso? Então, com certeza, todas as empresas estão abertas à negociação, né? Principalmente, num momento como esse. Eu tenho certeza que qualquer consumidor que esteja com uma dívida, com uma conta pendente, se ele procurar, ele vai ser muito bem recebido pelo comerciante a qual, né? A qual ele tem essa pendência. E, mais ainda, hábitos financeiros, né? Cultura é uma coisa difícil de se mudar. Então, você chega numa loja hoje, olha, eu te dou, você pode me pagar em 30, 60, 90, ou eu te dou 10% à vista. A gente tem que criar o hábito de, poxa, 10%. Para você ganhar 10% na caderneta de poupança, você leva quase um ano e meio. Então, por conta de, às vezes, 30 dias mais que você espera, pá, peraí, tá, eu vou comprar essa jaqueta, mas eu vou comprar mês que vem. Porque mês que vem eu vou comprar a vista e vou ganhar uns 10%. Então, essas pequenas somas, quando você leva para um ano, dá uma diferença tão grande. Eu costumo dizer que uma coisa interessante, até para os comerciantes fazerem com as despesas, toda despesa de um dia, você multiplica para um mês, um ano e 10 anos. E você vai ver o tamanho daquilo. Então, essa prática de planejar, de ter isso planejado, é bacana também, seguir agora, né? A gente tem que ter um senso muito crítico com a despesa, né? Porque, é o que a gente falou, o momento é de desafio, né? E ter esse controle, lhe saber. Tem aquela outra dica também, Rodrigo, que é nunca, né? Gastar mais do que ganha e é o momento de você botar isso em prática, né? Então, a gente sempre imagina que tem, ah, tem uma solução mirabolante, tem uma equação matemática financeira que vai te levar a tal lugar. Não. As melhores soluções são as mais simples. É aquela padaria do senhor Manel, né? O dinheiro entrou no bolso, não pode sair mais o que entrou, um dia de cada vez, administrar as receitas. Eu gosto, segundo o exemplo da caixa d'água, né? Cada comércio, cada empresa é como uma caixa d'água. Você tem lá as torneiras que jogam pra dentro e você tem as torneiras que jogam pra fora. Até no momento de falta de água como nós vivemos agora, é muito importante você ter esses registros da saída de água muito bem regulados e muito bem monitorados, né? Porque, como a entrada de água não está mais tão abundante como em outros tempos, né? Como nos momentos de euforia, nesses momentos a gente precisa saber muito bem pra onde a nossa água está indo, né? Conhecer muito, racionalizar bem esse caminho. Muito bacana. Adorei o bate-papo. Acho que o Rodrigo, gente, vai virar aqui um entrevistado de carteirinha no nosso programa. Já vai estar sempre convidado. Só pra gente encerrar, você até falou isso já, deu várias dicas. Mas não tem milagre, né, Rodrigo? Não tem milagre. É um dia de cada vez. Eu adoro essa frase, sabe? Um dia de cada vez. E não existe vento a favor pra quem não sabe pra que porto quer ir, né? Você tem que saber pra onde você está indo. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo, né? Então, a primeira coisa é saber onde a gente quer chegar. Praçar o roteiro e ir caminhando devagarzinho um dia de cada vez que a gente chega lá. Você falou uma outra frase que marcou também quando a gente estava conversando. É a expectativa da economia que transforma a realidade? A realidade é isso. Transforma. Então, é a história dos copos, né? Meio cheio e meio vazio, né? A economia, apesar da ligação matemática, é muito mais humana, dinâmica, evolutiva, do que a matemática pura. O conjunto do pensamento das pessoas, o conjunto de expectativas, o que nós acreditamos que vai ser o amanhã tem o poder de mudar o amanhã. E o ontem é muito menos importante porque o que passou, passou. O por vir em economia é muito mais importante do que o que passou. Porque o por vir é que define todas as nossas ações para o amanhã. Então, se os nossos pensamentos forem todos negativos, o amanhã já está condenado. Então, a gente tem que ter consciência do desafio, mas sempre vislumbrar, imaginar e trabalhar para o amanhã melhor. Bacana, Rodrigo. Adorei. Adorei muito a entrevista. Quero te agradecer por essa presença, por essas boas vibrações, né? A gente tem que ser positivo mesmo em tudo. E sinta sempre a vontade de voltar aqui e conversar com a gente. Obrigado, André. Isso é um grande prazer estar com vocês e a gente está à disposição. Obrigado, André.